Ihuuu, de 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 de, nem que vai ter o cheque, é pau, mais um vídeo no canal, ihuuu Galera, é o seguinte, mano, tá dando a maior treta aqui no sítio, cara, olha aí, tá o Alex ali, tá o Jack na rede E cara, os bichos avacalharam com o quadriciclo do Jonathan, mano, estragaram todo o quadriciclo, tá ligado? O Jonathan tá brabo lá, mano, não sei o que eu faço, velho, tô achando que só querem treta, velho Eu tô pensando em roubar a arma, o Jack tem, o Jack não, o Jonathan tem uma arma, o Jack sobe, tô pensando em roubar e atirar nele O que eu vou deixar aqui, ó, galera, o Alex, aqui ó, o Alex estragou o quadriciclo, mano, tá aqui ó, tô falando pra todo mundo Botou água no, ele botou água, botou água no óleo, mano, tu viste que ele me jogou água ontem, mano, isso aí não vai ficar assim, mano Não, isso aí não vai ficar assim, Alex, eu vou me cobrar, mano Ele falou que é com você a parada Não, eu não tô nem aí, velho Ó, galera, olha só, o animal tirou o óleo e ligou o quadriciclo Olha aqui Aqui, velho, ó Mano, cheio de óleo, velho Olha, Alex, até muito maleta, velho, tá muito tanso, cara Por quê? Ó, estragaça o bagulho, tu anda direto com isso aqui Só tô que anda com isso aqui, mano Porra, foi o Eduardo, o hater, cara, que estragou o negócio Não foi o Eduardo, não, mano Como que foi? Hum, foi nada Eu que arrumei o negócio, tá pegando já e tem que trocar o óleo Que arrumou, mano, não, é o seguinte, tu tá, ó, tá esgalado, mano, porque tu já me jogou um balde de água Eu se fosse, tu ia pra lá pro Jack Hã? Sou um lixo, mas demora Galera, é o seguinte Eu sigo junto, eu tenho Arsoft aqui na caminhonete Só tenho que achar onde é que tá, mano Deixa eu ver se não tá aqui no porta-luva Puta merda, velho, cadê? Nossa, tá aqui atrás, velho, ó Tá aqui, mano Puta que pariu, alguém abriu a caminhonete Tá aqui, ó Alguém, olha aí, velho Peguei Da porra, velho Olha aqui, galera Agora eles tão ralados na minha, velho Deixa eu ver se tá ligado Mano, não tem bolinha, velho Ih, não sei se tem muita, não Mais umas duas tem Meu, agora não vai dar Não dá Ué, quem que, quem que abacalhou? Seus boguei Ué, o que que vocês tão falando de mim aí? Não era tu, Jack? Jogou água em mim, velho? Hã? Fala a verdade, pô Fala, Alex Não foi tu, mano? Quê? Não vou tacar no olho Fala o que tu tava falando pra mim Fala 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 Fala, Alex Fala que tu tá falando de mim, velho Fala, Alex Fala Sai, Alex Sai, seu porra Sai, Alex Não viaja Puta que pariu Acabou Foi mal, velho Alex, não Tô de boa, velho Isso aí vai me cobrar do baldeiro que tu me jogou Vai cobrar? Não avagalhaço comigo Hã? Mas não tô nem aí, velho Não vaza Não quero mais falar contigo Galera Acabou as bolinhas, velho Puta que pariu Acabou as malas Viu, velho O Alex tá puto Tá vindo E agora, mano? Sai da... Vem aí, Alex Bem-vindo Galera do céu Nossa, cansei Cansei, mano Aqui é a casa da mãe do Jonathan A nova tá ali, ó Só que, mano, não tá pronto ainda Acho que o Jonathan tá quebrado O Jonathan tá sem dinheiro Daí não terminou a casa ainda É um vaga, mano Mas fora Galera, é o seguinte Onde a gente foi lá lavar o chevette Eu e o Alex Tem vídeo lá no canal do Alex Ele gravou Cara, ele me deu um banho da água, mano Pelo menos Consegui me vingar dele, tá ligado? Dei dois dias Mano, pegou bem na paleta Vocês viram, galera? Então, ele me convidou onde pra lá lavar o chevette, mano? Daí o que que eu tô aí Pegando Lavando, tava lá ajudando E ele não pegou um balde, mano Tipo um balde desse aqui, ó Tipo um balde assim, ó Desse tamanho, mais ou menos Cara, ele pegou o balde, velho E tacou em cima de mim, tá ligado? Ó, me molhou todo, mano Por isso que eu avacalei com ele, tá ligado? Ele é um bosta mesmo Então, lá, ó Tá todo mundo lá, ó Ah, mano Tá esfora, tá ligado? Quer avacalhar comigo, mano? Galera Pra não dar ruim pra mim Eu vou lá devolver essa arma Lá no galo do Jonathan, mano Deixa eu botar aqui na sua mão Eu vou lá devolver a arma Jonathan nem vai saber que foi eu Tá esfora, mano Não tem outro Vou passar Vou ficar pelo meio do maço que ele tá lá, velho Ô, sai, Jonathan Sai, mano Ô, tô morrendo da fome, velho O que que é isso aí? Mano, tô com fome, velho Meu, velho Eu posso comer isso aí, hein? Daqui, pô Olha aqui Vou lavar as mãos O trem, viado Tá porra, Jonathan Vai pegar o trem, velho Corre, mano Ih, velho Meu, sorte que o Jonathan não viu a arma Vou aguardar essa arma Sai fora Vou esconder 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 essa arma aqui Nem mexer, cara Nem quero arma Tá esfora Que eu quero com comida Ih, vai dar rumo Mano junto tem Puta de bairro Puta de bairro Vamos lá roubar uma lingacinha de junto Ia, mano, ele tá ali, mano Ia, mano, ele tá ali, mano Vamos lá Mamãe Vamos chegar aqui Não de comida pra ele Ele tava dando tiro em mim Esse vagabundo Cadê, né? Não sei Ele cozinhou lá pra baixo Não Vamos pegar Não de, tá, mano? Tá Muita boa Ah Meu Deus do céu Ele Tá negando Não Ih, velho Tá aqui Eu posso ficar só na casinha da árvore pra cá, galera Hum 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 Dona se roubou Mano, me ving Desculpa Hum Me vinguei Me vinguei do Alex, mano Ontem ele me deu banho Não, hoje ele Ele se revelou Galera, quem gostou do vídeo aí já sabe Deixa o like, se inscreve no canal Uhul, é nó, valeu, tchau